Minha vida é difícil Demais pra você ou alguém tentar entender Alguns anos vivendo sozinho mostraram pra mim que é difícil viver Carregando no peito lembranças ruins que até hoje me fazem sofrer Suas palavras marcaram minha alma e as feridas que fez não me deixe esquecer Já tentei perdoar e por isso eu vivi muitos anos escuro Toda dor que causou quase fez com que eu esquecesse o futuro Estou sóbrio agora e pra mim se tornou mais difícil em quem tem Se o perdão é divino porque eu ainda não quero te ver, só fé Você só vai correr o que cantou Então, será o meu perdão E vai pôr esse herador E assim eu vou te ver chorar Foram anos e anos tentando esconder que você fez um estrado Mas o ódio é mais forte em meu peito ainda existe um buraco Que a vida e o tempo ainda não foi capaz de curar As feridas que fez são profundas e por isso eu Eu quero te ver, só fé 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 Você não vai morrer o que cantou E não espera o meu perdão E vai pôr esse herador E assim eu vou te ver chorar Eu quero te ver, só fé